O vídeo está sendo filmado e fotografado e quem quiser ter acesso a essas imagens é só procurar o Francisco Bonitácio aqui ou então procurar o pessoal da Anelita Kofi Fotografia, certo? Então, estamos só com essa programação sem mais bocas, teremos agora novamente a presença masculina de Marcelo Justino diretamente de Luiz no Jair com vocês, Marcelo Justino. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí 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 E aí